Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Moisés Santos, do Marco de Vida Ajetivo Conto Bom e do Fato do Dinheiro Conto Bom. E nesse vídeo eu gostaria de fazer uma entrevista com um cara que eu acompanho já há quase dois anos, um pouco mais de dois anos. Um pouco mais de dois anos eu conheço o Douglas Souza e hoje nós estamos participando do evento Afiliado do Brasil aqui em Fortaleza. E eu já conheço o Douglas esse tempo todo, somente através da internet e hoje eu tive o privilégio, a oportunidade de estar conhecendo ele pessoalmente e eu não podia perder a oportunidade de estar entrevistando esse cara que é um dos afiliados top. Eu sempre estou vendo ele se destacando e ficando entre os top 10 nas competições onde ele se afilia para promover o produto e é um prazer imenso, Douglas, estar aqui conhecendo você pessoalmente. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre quem é o Douglas Souza, o seu trabalho, como é que você está desenvolvendo o seu negócio e também é dependente. Primeiro que é uma honra estar falando aqui para a sua audiência. É uma honra porque eu, no começo, acompanho esse trabalho e nunca imaginei chegar nesse nível. A gente sempre tem que pensar algo, mas a gente nunca se imagina estar aqui lado a lado, você me entrevistando, ou eu poder fazer entrevista com você e isso é muito bacana. Bom, meu nome é Douglas Souza, tenho 21 anos, trabalho já com negócios online, já vai fazer dois anos. E, cara, o meu começo foi mais ou menos como todo mundo, né? Como passa todo mundo, né? Aquela era pesquisa no Google, não tem jeito, sempre alguém, quando está com alguma dificuldade, vai lá no Google e pesquisa como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro com o blog, todas essas coisas, né? E o meu começo foi, eu sabia que eu tinha que investir. Mesmo no começo, eu sabia que eu tinha que ter um investimento para fazer, porque como que eu vou aprender se tem um monte de produto na internet de arido, ninguém quer ensinar de gasto, tem que comprar, você vai ganhar dinheiro, não tem jeito. E eu tinha essa mentalidade que eu tinha que investir. Meu começo foi assim, cara, eu acho que todo mundo, acho que grandes empreendedores de sucesso, já deve ter acontecido com você, com muitos empreendedores, de perder dinheiro. Não tem jeito de você comprar aquele curso que não te proporcionou nada. Não são cursos, vários cursos, não tem jeito, isso acontece muito com a gente, a gente erra, 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 mas tem uma hora que é certa. E foi isso que aconteceu, eu comprei cursos, né, que não me torceram resultado nenhum, às vezes por falta de aplicação minha, né, que eu queria que acontecesse tudo rápido, mas acho que todo mundo acontece isso. E só depois de um tempo, de uns três meses, eu comecei a mudar a minha mentalidade. Por quê? Eu comecei a acompanhar o seu blog, que é o Proidicas, como eu lembro quando você achou o Proidicas, o blog do Manassés, comecei a acompanhar vocês, que eu comecei a mudar a minha mentalidade, para trabalhar como afiliado profissionalmente, levar a sério, não só como uma vida extra, levar esse negócio como carreira, né, para a sua vida. E depois que eu mudei a minha mentalidade, eu comecei a trabalhar de forma profissional. Eu construí um blog, um WordPress, contratei domínio, hospedagem, template, comecei a gerar conteúdo, que é o Domadores da NET.com hoje, eu estou com ele até hoje. E comecei a colocar conteúdo, eu sabia que eu tinha que dar conteúdo para a minha audiência, mesmo com pouca audiência no começo, mas eu tinha que gerar conteúdo para criar autoridade, porque criar autoridade vende, né, como você tem autoridade. Eu acho que quando você entra no mundo do marketing digital, eu acho que em qualquer área de venda, só pensando em vender, 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 você acaba nunca vendendo, né, entendeu? Eu acho que quando você gera primeiramente autoridade, confiança para o seu cliente, você vende qualquer coisa para ele, entendeu? Pode custar, vai usar ele da cara, entendeu? E foi mais ou menos assim o meu começo, entendeu? Eu comecei mais no começo do ano de 2013, ano passado, né, e a partir de janeiro eu despentei, assim, fiz, comecei a fazer um certo sucesso, comecei a aparecer aí nos lançamentos, em 20, os tops, em alguns lançamentos de produtos digitais, por querer mudar essa mentalidade, né, e hoje eu agradeço a Romana Sérgio, a UBC, muitos outros blogueiros e empreendedores que me ajudaram, Gustavo Freitas, Fábio Passa no Céu, que eu acompanhei muito esses casos, que não só me ajudaram com conteúdo, mas mudaram a minha mentalidade, né, que eu acho que isso foi o mais importante. Legal. Então, Douglas, como eu já acompanho você desde o começo, esse tempo em que você estava lá no blog de esporte, eu sei que você batalhou bastante para chegar até aqui, e uma pergunta que eu gostaria de te fazer, eu já sei, eu já sei, mas eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão do outro lado da Terra, que estão vendo essa entrevista. hoje, você vive exclusivamente da internet, você é um cara que conquistou essa qualidade de vida, a oportunidade de demitir seu padrão, eu lembro que eu vi, alguns meses atrás, que você fez uma publicação lá no Facebook, que ia viver só na internet, que ia pedir demissão, etc. E eu gostaria que você falasse quanto tempo levou para você chegar nesse patamar de, nossa, eu vou demitir o meu padrão, porque eu já estou ganhando X, e eu já estou fazendo 407, e nós sabemos que a tendência sempre é aumentar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência, como foi, teve meses, isso não der certo, e se eu ganhar somente por 3 meses, 4 meses, e depois você não ganha mais. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas, como foi essa experiência de demitir o padrão e a lista da todo para viver na internet. Bom, eu já estou trabalhando só em casa, diretamente na internet, vai fazer 8 meses já. Eu parei de trabalhar em integral em março desse ano, e mais ou menos 8 meses por aí. Cara, foi muito difícil para mim tomar essa decisão, não só por mim, mas para minha família aceitar. Para mim, para minha família, amigos, primos, familiares, aceitarem isso, né? Porque você largar um emprego é muito, assim, porque é uma cultura muito, a nossa cultura aqui no Brasil é você estudar, trabalhar, fazer uma faculdade e pronto. E continuar trabalhando o resto da vida e se aposentar. Eu acho que eu não conseguia pensar nisso, né? A gente tem que trabalhar para viver, não para sobreviver, entendeu? Essa frase eu vou acompanhar para a minha vida toda. Então, foi uma decisão muito difícil para mim. Foi uma decisão, mas eu estava seguro que eu estava ganhando, já estava ganhando mais no meu trabalho, né? Isso eu achei muito bacana. Mesmo assim, eu mostrava para a minha família, eu mostrava para os meus irmãos tudo, mas eles diziam que não era algo que estava, que era só aquele momento. Eu, não, a tendência é só aumentar, não sei o quê. Mas, mesmo assim, batia aquele medo por dentro de mim. Mas, mesmo assim, eu falei com Deus, né? Como sempre, eu segui o meu coração, né? Para sair desse emprego e tanto que, quando eu saí do meu emprego, eu dei uma caída nos grandes, entendeu? Mas, mesmo assim, eu não vou me deixar bater, isso só foi um deslize meu, tanto que eu foquei cada vez mais e, no próximo mês, eu dobrei os grandes e estou aqui até hoje, entendeu? Funciona dessa forma, sempre vai ter os altos baixos, as barreiras que você tem que enfrentar, né? Não tem jeito. É verdade, tem medo, tem medo que você ganha mais, tem medo que você ganha menos, mas, no final das contas, é mais compensador do que você está trabalhando no trabalho tradicional. Já teve medo de chegar a ganhar 12 mil, já teve medo de chegar a ganhar 10 mil, 9 mil, também já teve medo de chegar a ganhar 3.500, 3.800, mas, quando você faz lá uma pesquisa geral, você está com uma média de mais de 5 mil reais mensal, então é algo gratificante. Imagina uma pessoa como eu que mal terminei o ciclo do grau, fiz o coletivo porque estava bastante atrasado e eu sempre tive que trabalhar de pequeno para ajudar na despesa de casa e aquela coisa toda. E a possibilidade de eu ter um emprego ganhando 1.500 reais era, digamos, impossível, porque todos os empregos que eu tive, eu sempre ganhava em salário mínimo. O meu primeiro trabalho foi em uma oficina de vida ganhando bem menos do salário mínimo. E isso sem falar que eu trabalhei não sei quantos anos vendendo beiju, a minha esposa estava sentada, ela foi muito corajosa, casa com um vendedor de beiju, um cara que não ganhava quase nada. E, enfim, fui acreditando em um sonho, buscando, porque se você se conformar com o trabalho que você tem, com os vendedores que você tem, você nunca vai sair do lugar. Por exemplo, o meu cunhado, ele trabalha em uma rede de supermercado, onde eu também trabalhei. Eu trabalhei nessa rede de supermercado como segurança. Ele trabalha, acho, na parte de frio, já tem mais de 7 anos. 7 anos que ele trabalha nessa empresa, ganhando o quê? 1.000 reais a mais do salário mínimo. E até hoje ele está com aquele conformismo na mente. E mesmo assim, você tenta motivar, rapaz, se você vir aqui, eu vou ensinar, vou lhe ajudar, tal. Mas tem pessoas que se conformam. Não foi o meu caso, não foi o seu caso, não foi o caso do Mananças de Moraes. Também tinha até um emprego que, digamos, ganhava razoavelmente bem, ganhava mais de 1.500 reais. Tinha vários privilégios, cesta básica, auxílio e creche. E o cara, com 4 meses, já estava ganhando equivalente ao que ele ganhava no trabalho dele tradicional. E com um ano, ele demitiu o patrão, porque os ganhos dele com a internet já tinham substituído, ultrapassado os ganhos dele tradicional. Então, é algo que realmente pode mudar a vida de qualquer pessoa que realmente acredite e tenha conseguido contato. Assim como você. E eu me alegro bastante em ver vocês destacando aí, crescendo cada vez mais. E você, você sempre atuou como um afiliado, eu também como afiliado. Mas hoje você já deu um passo adiante. Você é produtor, você tem um produto. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse produto e como esse produto, ele pode estar ajudando as pessoas que estão vendo esse bate-papo aí pra gente. Bom, é, eu trabalhava muito com um afiliado e tinha ótimos ganhos, né. Eu não vou dizer assim, ganhos exagerados, assim. Mas ganhos, eu ganhava um triplo do que eu ganhava no meu antigo emprego. E eu aplicava várias estratégias diferentes, porque eu sempre gostei de testar muito. Eu nunca tive medo, principalmente quando eu entrei de vez pro mundo do marketing digital, eu nunca tive medo de investir em cada coisinha pra ficar testando, testando. E algumas coisas deram certo, tanto que eu tenho muitas estratégias que muitos empreendedores não aplicam, entendeu. Então, muitos parceiros, muitos seguidores meus, né, minha lista também, pediu pra me copilar todas essas informações, né, todas essas técnicas, num treinamento. E foi isso que eu fiz, entendeu. Eu criei um treinamento chamado Afiliado Pro, que é um treinamento totalmente dedicado pra te ensinar a você a realizar suas primeiras vendas no Hotmart, pra quem ainda não realizou as primeiras vendas, e também alcançar os seus 1.500, 2.000 reais por mês, até 3.000 reais por mês. Uma coisa que eu não gosto de prometer é que eu não quero te ensinar a ganhar 10.000 reais por mês nos seus próximos 3 meses, que isso é uma mentira, isso não vai acontecer. Tanto que você precisa de toda uma estrutura, a não ser que você tenha 10.000 para investir, né. 10.000 para investir, com certeza. Se você tiver dinheiro para investir, você vai ter nada, né, não tem jeito. Mas, se você investir um pouco, um pouquinho em cada coisa, tempo e dinheiro também, que tempo é importante, você consegue todas as suas primeiras vendas, tudo, e é tudo que eu ensino no Afiliado Pro, né. Todas essas técnicas vendas, que eu uso pra tirar todo mês, 3.000 reais, de 2.500 a 3.000 reais por mês. Tá legal, pessoal. O trabalho do Douglas é um trabalho que eu recomendo, porque eu já conheci ele há mais de dois anos, e sei que é um cara focado em um objetivo que é ajudar as pessoas. Sempre tô vendo ele criando vídeos, postando lá no Facebook, no Youtube, do blog dele, Domadores da Net. E é uma pessoa, tem realmente o desejo de ajudar. Agora ele também tá com um projeto chamado Vida de empreendedor, onde ele tá criando vídeos com frequência, mostrando o dia a dia dele, como empreendedor digital. E, por isso, eu recomendo bastante que você acompanhe o trabalho do empreendedor. Se puder, adquira o curso de Arquiteto Pro. Por baixo desse vídeo, eu vou deixar a indicação pra você conhecer o trabalho dele, eu tenho certeza que vai lhe ajudar bastante. Não adianta você querer começar agora e você não investir em sua formação, não investir em conhecimento. Você vai tá buscando informação aqui, informação ali, e quando você for reunir todas essas informações, muitas delas já não vai tá funcionando, não vai trazer nenhum resultado. Então, o que o Douglas fez foi pegar tudo aquilo que funciona pra ele, reunir em uma área de membro e distribuir esse conteúdo todo em vídeo, pra auxiliar que ele tá começando agora a dar passo a passo e também conseguir conquistar a liberdade financeira, ter mais tempo, mais qualidade de vida e passar também mais tempo com a família. Então, Douglas, eu gostaria de agradecer bastante por essa oportunidade e que as pessoas possam continuar acompanhando, você continuar passando essas informações, agregando valor à vida das pessoas, porque isso é muito legal e você só tem a crescer ainda mais. E isso me alegra bastante ver um jovem como você, que começou do zero e hoje, já vive exclusivamente da internet, já viaja pra outra cidade, pra participar de eventos. Cara, isso é muito legal e eu quero lhe dar os parabéns aqui ao vivo, porque você é o cara que merece. Então, parabéns. Muito obrigado mesmo. É uma imensa vir isso de você, porque eu sei que desde o começo acompanhei o seu trabalho, acompanhei a sua trajetória e vindo de você, esses elogios, tudo, cara, só me motiva cada vez mais, porque pessoas assim como você, como espírito, entendeu? Eu sempre digo isso, você tem que estar ao lado de pessoas que vão te ajudar a crescer cada vez mais, entendeu? Não te empurrar pra baixo. E você sempre foi um cara assim, não só você, mas vários empreendedores que estão aí no mercado. É muito bacana mesmo e isso me motiva cada vez mais, porque eu acompanhei o seu trabalho e continuo acompanhando o seu trabalho e admiro muito. é vindo de você, é um grande honro, tá falando aqui pra sua audiência, pra mim é uma satisfação muito grande. Então pessoal, espero que você tenha gostado, acompanhe o trabalho do Douglas, se você estiver vendo esse vídeo no Youtube, inscreva-se no canal, abaixo na descrição vai ter um link pra você conhecer o trabalho dele e se você estiver vendo aqui no blog, deixa um comentário abaixo, bata o blog do Douglas, conheça o trabalho dele, eu tenho certeza que você vai gostar bastante e um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.